Pai meu povo Que precisa de quem lhe dê a mão O amor liberta, o amor constrói O egoísmo escraviza e destrói A liberdade é nossa vocação Pai meu povo, estende a mão ao teu irmão Pai meu povo, o Senhor te chama Para viver como um povo que ama Pai meu povo, eleva o teu irmão Que precisa de quem lhe dê a mão Oh, 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 oh A mensagem do amor, levarei ao irmão, imitando o Senhor, dar-lhe em mais perdão. A palavra do amor, quando é mais repartida, leva nossos irmãos, maior paz e mais vida. A mensagem do amor, levarei ao irmão, imitando o Senhor, dar-lhe em mais perdão. É na Páscoa que vem, a maior redenção, pois na glória e no bem, há mais libertação. A mensagem do amor, levarei ao irmão, imitando o Senhor, dar-lhe em mais perdão. De libertação, a palavra de Deus me torna livre, eu tenho fé, porque Jesus falou. Eu tenho fé, porque Jesus falou. No Senhor está a salvação, a liberdade nos faz irmãos. É conquistada com amor no coração. No Senhor está a salvação, a liberdade nos faz irmãos. É conquistada com amor no coração. Diante do altar nós viemos colocar, frutos de amor, suor de todos os irmãos. Que amando e trabalhando sem cessar, plantando a paz estão colhendo a salvação. O Senhor está a salvação, a liberdade nos faz irmãos. É conquistada com amor no coração. O Senhor está a salvação. O Senhor está a salvação, a liberdade nos faz irmãos. É conquistada com amor no coração. É conquistada com amor no coração. O Senhor está a salvação, a liberdade nos faz irmãos. Que o Senhor nos ensinou Pai, Pai, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai, Pai, Pai Pai nosso que estás no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Pai, Pai, Pai nosso que estás no céu E não nos deixeis cair em tentação Mas livraram-nos do mal Pai, 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 Pai nosso que estás no céu Nós queremos ser teu povo Senhor, Senhor, Senhor E queremos ser de novo Testemunhas do amor O amor liberta O coração da gente E faz o mundo caminhar alegremente E faz o mundo caminhar alegremente Nós queremos ser a fonte Senhor, Senhor, Senhor Que conduza ao horizonte Onde reina o teu amor O amor liberta O amor liberta O coração da gente E faz o mundo caminhar alegremente E faz o mundo caminhar alegremente Nós queremos caridade Senhor, Senhor, Senhor Que nos traz fraternidade E é sinal do teu amor E é sinal do teu amor O amor liberta O coração da gente E faz o mundo caminhar alegremente E faz o mundo caminhar alegremente Nós queremos unidade Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Que nos firma na verdade Que nos firma na verdade E é sinal do teu favor O amor liberta O coração da gente E faz o mundo caminhar alegremente 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 E faz o mundo caminhar alegremente